Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, tá começando o Podprosear, gostei desse nome porque eu gosto de uma prosa, é o novo podcast da Record e aqui a gente vai ter um bate-papo semanal, a gente vai trazer pessoas interessantes, especialistas, autoridades e por falar em autoridades, estou aqui diante de uma, Douglas Branquinho, meu irmão. Oi Fernanda, tudo bem? A autoridade do jornalismo. É isso, da comunicação. Eu que estou de frente de uma autoridade, referência inclusive. Obrigada, tamo junto. Meu irmão, você é bacharel em Direito também, além de jornalista? Sou também, recentemente eu concluí o curso em Direito. As duas áreas conversam bem, né? Sim, 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 sim. E eu passei a vida toda pensando em fazer Direito, claro, na minha juventude, né? Foi faltando poucos meses para o vestibular, no terceiro ano, que eu decidi que eu ia fazer jornalismo. É mesmo? Você teve a sensação depois que você tinha errado o percurso, não? Não, na verdade eu sempre achei que ficou faltando alguma coisa, entendeu? Por isso que eu acho que eu quero casar as duas áreas. Inclusive, você pode até concordar comigo, eu acho que Direito tinha que ser formação básica do cidadão, né? Sim, sim. A gente devia ter noções de Direito ao longo da escola mesmo, de formação básica. Com certeza, com certeza. Ensino fundamental, ensino médio, principalmente, para a gente conhecer, a gente, porque o Direito você usa ele todo dia, né? Hoje mesmo aqui, no programa, tinha aquele quadro do consumidor, e eu estava falando isso, consumidor, você acha, ah, mas a lei não, consumidor você é o tempo todo, até quando você está dormindo, você é consumidor. Você acendou a luz cedo, você está consumindo energia, você deitou para dormir, você consumiu aquele colchão, e aí vai, né? E eu acho que nós somos, inclusive, consumidores muito fajudos, muito passivos. A gente não está acostumado a reivindicar os nossos direitos, justamente porque a gente não tem noção deles, né? Não é tudo, talvez, né? Não só no consumo, até a questão de cidadania mesmo. É verdade. A gente é muito passivo. O brasileiro, eu acho que é muito passivo nessa área. O Branquinho é um repórter de muita personalidade, a gente gosta de te ver na tela. E agora, apresentador, o que você está achando da experiência? Substituindo o Oluares é um peso grande, né? É uma baita responsabilidade. É uma baita responsabilidade. Falar que três horas de jornal, né? Três horas cansa, cansa. O Oluares é um guerreiro aí de apresentar esse programa aí há tantos anos. O balanço geral tem umas três horas e meia, três... Porque tem um esporte, né? E fica basicamente três horas, né? Mas fisicamente é bem pesado. Agora, o bom é que varia muito, né? Como é o balanço geral, é de tudo, é todo tipo de notícia, tem a parte do entretenimento. E você tem uma noção de como é que você virou o apresentador? Não sei, Fernanda. Aconteceu. Eu acho que eu sou, sabe? Às vezes eu costumo falar isso, eu sou o cara, nesse ramo na comunicação, onde eu estou, o cara é improvável. Totalmente improvável. Porque quando eu comecei a faculdade... Você é zebra. É. Eu comecei a faculdade porque eu queria jornalismo impresso. E eu trabalhei com isso desde o início. No meu segundo ano de faculdade, eu iniciei um jornal impresso, já fui dona de jornal. Mentira! Conta essa história. No início da faculdade? Segundo ano de faculdade. Eu comecei a trabalhar no jornal impresso aqui de Goiânia, no Diário da Manhã. E como eu sou lá de Campinas, da Campininha, eu tenho aquela vivência ali, Campinas é dentro de Goiânia, como se fosse uma cidade do interior. E aí eu falei, cara, eu vou começar a fazer um jornal. Olha! Que menino empreendedor! Eu conhecia os comerciantes e tudo e tal. Fui em um, fui em outro. Aí eu era tudo, né? Eu era o editor, eu era o repórter, eu era o vendedor de anúncios, eu era o diagramador. Fui, peguei anúncios com um ou outro, o pessoal confiou no projeto e eu comecei um jornal. Chamava Folha de Campinas. Era mensal. E aí foi aí que eu comecei no jornalismo, no impresso. Aí depois eu passei a ser assessor de imprensa, eu já fiz muita coisa. É. Você tá me contando aí que você batia na porta do comerciante pra pedir isso, pedir aquilo. Isso é uma característica muito forte do repórter, né? O repórter, ele tem que ser incansável, ele tem que perseguir a notícia com essa fome aí. Sim, sim. E também, assim, eu acho que na reportagem, às vezes é uma característica minha, que é arriscada, mas eu, desde o início, quando eu comecei, eu tento isso. Por exemplo, se tá todo mundo aqui, tá acontecendo alguma coisa e tá todo mundo aqui, eu vou pro lado de cá. É risco, né? Se sair alguma coisa aqui, todo mundo vai pegar e eu vou ficar fora. É. Mas se sair aqui, eu vou pegar sozinho. E quando foi que isso deu certo? No caso Lázaro, por exemplo, você ficou muito marcado porque você cobriu muito, participou. Lá teve algum lance desse? Teve, teve. Na época desse caso, eu comecei a gostar um pouco antes, porque quando eu comecei aqui na Record, eu já tinha experiência com televisão e tal, mas não era esse jornalismo diário, tudo. Quando eu comecei aqui, eu achava que eu ia mais pro lado do jornalismo comunitário. E eu tava indo, né? Bastante pra esse lado. Só que aí, um pouco antes, eu comecei a gostar de investigação, de jornalismo policial. Teve até um caso aqui, emblemático, daquele menininho, Danilo. Lendo. Numa comunidade pobre, que ele foi assassinado e tudo. E ali eu entrei naquela comunidade. Eu entrava na casa das pessoas. Até acompanhando tudo que eu tinha, eu ficava em contato com a polícia, a gente ajudava na investigação. E aí, eu comecei a gostar daquilo. E aí, surgiu essa questão desse caso, Lázaro Barbosa, né? Que foi um caso aí, talvez, de maior repercussão nesses 30 anos de Record aí. E aí, eu não tava indo, né? Eu não tava indo pra cobertura. Eu fazia os links no Balanço Geral. Você tava ficando na emissora. Eu tava ficando em Goiânia. E aí, eu pedindo. Pedi pra chefia. Falei, gente, me manda e tal. E o pessoal não me mandava. Aí, um belo dia, eu tava fazendo uma reportagem no meio da rua. E aí, a editora aqui, a Mayara, que tava no Balanço do Dia, ela ligou e falou, ó, larga o que você estiver fazendo aí, passa na TV, pega a mochila, que você vai lá pra girar som. E você falou, opa, é agora. É agora. Aí, o que que aconteceu? Quando eu tava indo, eu já vi aquela movimentação, já tinha um QG montado lá, aquela coisa toda. E aí, uns dias antes, eu tinha feito uma cobertura, ao vivo, de um princípio de motim no Cepaigo, na penitenciária, aqui, né? E aí, um telespectador que tava assistindo, ligou pra cá e falou assim, mas o que que é isso? Como é que o Branquinho tá sem colete à prova de bala? Ele tá lá no meio, lá e tal. Porque eu tenho essa característica de ir pro meio. Eu conversei ao vivo com o detento. Detento dentro da cadeia, com o celular. E eu conversando com o detento. E o Aloares aqui no estúdio. Eu mostrando... Essa adrenalina faz a gente ficar louco demais, não faz, Branquinho? Demais. A gente perde o juízo, a gente perde a noção. A gente quer a notícia. E aí, quando eu cheguei aqui, no dia de ir lá pro caso Lázaro Barbosa, eu falei, tem colete à prova de bala, então? Eu nem sabia que tinha. Aí eu já catei esse colete e fico aquilo na minha cabeça. Falei assim, não. Alguma coisa me dizia. Falei assim, vai ter ação. Nesse negócio. E aí, quando eu cheguei lá em Girassol, que tava a imprensa do Brasil, só nós aqui, a Record, tinha equipe de Goiânia, duas de Goiânia, duas de Brasília, equipe de São Paulo. E assim, todas as emissoras, né? Geralmente tava Goiânia, Brasília e São Paulo. E aí, na hora que eu chego lá, que eu desço do carro de reportagem, com colete à prova de balas, e aí, naquele dia em diante, as equipes passaram a usar colete à prova de balas. Você colocou medo em todo mundo. Lançando tendência. Adoro. Na hora que eu vi, aí eu cheguei lá e tem essa questão, que eu vi que tava todo mundo na porta do QG, esperando a informação, viatura ainda. Você já tava diferentão mesmo, com colete à prova de bala, eu não vou por aqui, eu vou por ali. Eu falei, eu vou ficar aqui fazendo o quê? Já tem equipe aqui. Aí, o que eu pensei? Eu conheço bem do Cerrado, da geografia, da vegetação do Cerrado. E eu tinha que entrar no Balanço Geral aqui, no Balanço Geral São Paulo, com Gotino. Mas você conhece de onde? Você disse que é da Campininha? De onde você conhece o Cerrado? Você ficou suçando mato onde? Não, a família no interior, né? Tem família no interior. Você mora em Trindade também? Sim, sim, sim. Hoje você mora em Trindade? Aí eu fui morar em Trindade depois que eu casei. Vai fazer sete anos que eu moro em Trindade. Vai fazer oito anos que eu moro. Tem sete anos vai fazer oito. E aí foi. Foi assim. E aí no dia, a gente fez essas entradas. Foi muito bom, principalmente na audiência. E aí era só pra eu fazer as entradas. Você entrava muito pro Nacional também. Era só pra eu fazer essas entradas terminar. Era pra fazer uma entrada de alguns minutos. Era pra fazer um link de dois minutos e meio no Balanço Geral São Paulo. Deixa eu chutar. Dois e meio viraram quinze? Não. Virou meia hora de jornal. Meu Deus. Meia hora de jornal. Meia hora. Gente, meia hora na televisão é tempo demais. Meia hora. Meia hora. O pessoal do Cidade Alerta São Paulo me ligou. Falou, você vai entrar pra gente. Você já tá preparado? Eu falei, não. Eu tô almoçando. Eu e minha equipe não estão almoçando. Eu tava com fome. E aí falou, acabou de almoçar e gera quatro horas da tarde a gente tá almoçando. Acabou de almoçar e não vamos voltar pra girassol. E nessas coberturas, acho que é até curioso do povo saber, a gente não tem hora pra comer. Muitas vezes não tem banheiro, não tem onde ir. Tem quem é mais esperto, mais experiente que leva um banquinho pra sentar ali, porque às vezes não tem onde sentar. Leva a garrafa d'água porque a boca vai secando, secando, secando. De tanto falar que você fica falando, falando, falando muito ao vivo nessas entradas. E a poeira. Poeira. E a mudança de temperatura. Tudo isso, né? Tudo isso arrebenta. Como é que a televisão entrou na sua vida? Você contou do impresso. Foi quando eu fiquei desempregado. Não era uma escolha. O branquinho não foi aquele menino que cresceu apresentando um jornal de mentirinha. Eu já fiz de tudo. Na comunicação, eu já fui repórter de impresso, assessor de imprensa, já fui marqueteiro, profissional de marketing, de campanha eleitoral. É mesmo? Já fui vendedor de anúncio publicitário, já fui redator publicitário na área de publicidade da agropecuária. Olha só. Já fui repórter rural. É mesmo. Já fui vendedor de picolé, uns 20 anos atrás, em Campinas. Correiria, hein? A gente precisa se virar, né? E aí, o que que acontece? Eu fui primeiro repórter de impresso, tinha o meu jornal, meu jornalzinho e tal, tudo, mensal. fui ser assessor de imprensa, fui ser assessor de imprensa, de parlamentar e aí fui ser profissional de marketing de campanha eleitoral e aí aconteceu de eu ser profissional de marketing de uma campanha eleitoral derrotada. pessoal perdeu. Não começou bem esse negócio. E aí, aquela questão de embates e tal, aquela coisa toda, acabou que eu fiquei meio sem mercado de trabalho. Aí eu tenho um, eu tenho amigos do ramo da engenharia, esse pessoal da engenharia vai muito para a área de gestão e eles estavam trabalhando na gestão, um grande amigo meu inclusive, que saiu de uma multinacional para trabalhar em uma área de gestão de uma empresa que vende insumos pecuários, remédio e alimentação para boi, só que vende pela TV. E esse pessoal ganhou muito dinheiro numa área no início, eles chegaram quando tudo era mato, quando todo mundo falava assim, ah, que dia que pecuarista, pecuarista nem assiste TV, vai comprar insumo pela televisão, vai confiar? Pecuarista não confia nisso não. E eles entraram nesse mercado e arrebentaram. E aí eles queriam fazer uma televisão. E aí, começaram a contratar. E eu desempregado, não tinha uma experiência em vídeo. Na faculdade, eu me formei na UFG, eu peguei aula de tele só para pegar mesmo, para passar. Eu também, pouquíssimas, não me recordo. A minha experiência era em rádio, a minha era em rádio, rádio universitária e impresso. E aí, eu falei, meu Deus, eu preciso dessa vaga de emprego, eu preciso trabalhar. Aí eu tenho um amigo que é editor de vídeo e saiu do ramo, hoje ele é arquiteto. Já tinha os meninos? Você tem três meninos? Não, não, não tinha, não. Ah, porque quando tem menino o sufoco é maior. Eu tinha 22 anos. Ah, tá. 23, por aí. 23, mentira, 23. E aí, eu não tinha nada. Aí ele foi, eu falei para ele assim, cara, é o Juca, Juca Fernandes. Eu falei, Juca, me ajuda, cara. Me ajuda a fazer uma reportagem, eu preciso levar um portfólio lá para eles. Aí o Juca tinha uma câmera e editava. E ele tinha a ilha na casa dele. E eu tinha ajudado o Juca a fazer um documentário. Eu tinha feito a produção executiva de um documentário sobre a vida do Atílio Corrêa Lima. Que foi o cara que é o arquiteto urbanista dos traçados de Goiânia, né? Que projetou Goiânia. E aí, o Juca falou, então tá. O que você quer fazer? Aí eu pensei, vou lá para Campininha mostrar algum problema de bairro. E peguei o microfone, mostrei aquela coisa toda e tal. E ele fez uma edição, colocou num DVD na época para mim. E eu fui lá nessa entrevista de emprego. E eu não sei como eu convenci o pessoal que eu poderia ser repórter. Mas com essa lábia você convence todo mundo. E eu entreguei o DVD, o pessoal assistiu, gostou, falou, é isso. Aí vai eu ser repórter de TV sem experiência, do ramo da pecuária. E de boi eu só entendia comer churrasco. Só. Aí foi. E aí meu primeiro cinegrafista, sabe quem que foi? O Adiel Fábio, que é cinegrafista aqui. Sim. Foi, meu primeiro cinegrafista. A gente aprende muito com cinegrafistas, não é? Sim, sim, demais. Quando você tá começando, você tem que ouvir quem tem mais experiência. Essa troca é muito saudável, né? E nós rodamos o Brasil, mostrando fazendas, mostrando todo tipo de produção. A vantagem do repórter é que a gente pode perguntar sem nenhum problema, né? A gente não conhece o assunto. A gente tá lá pra conhecer e traduzir, não é? É verdade, é verdade. E você, quando alguém te pergunta, uma última pergunta pra gente encerrar aqui o nosso bate-papo. Quando alguém te pergunta assim, Branquinho, quero muito ser jornalista, tô entrando na faculdade, vejo lá o seu trabalho. Você acha que eu devo fazer jornalismo? O que você diz? A gente tem um minuto pra resposta. Um minuto. Olha... Faça ou não faça? Corra disso aí ou encare? Encare, encare, encare. Eu acho o seguinte, difícil é? É difícil? É. Mercado saturado? Tá. Qual mercado não tá saturado? Eu sou meio doido, né? A gente trabalha pra caramba, trabalha. Tipo assim, qual mercado, os mercados mais saturados? Jornalista e advogado. E eu mexendo com essas duas coisas. O que eu acho que a gente tem que fazer? Isso eu levo pra vida. Duas coisas que eu levo pra vida. São meus lemas. Primeiro, eu nasci pobre, eu não nasci em berço de ouro, não tenho padrinho. Então pra mim, o não já veio de fábrica. Então pra mim, sim, ó. Ah, porque você tenta fazer isso? Sim, porque eu busco sim. Se o sim vier, beleza, tô no lucro. Se o não, o não eu já tinha mesmo, continua normal. E outra coisa, a gente fazer o melhor com o que a gente tem, na condição que a gente tá, do jeito que a gente tá. Porque se você fizer o melhor sempre, uma hora você vai ser visto. Uma hora você vai ser visto. Então, eu procuro me guiar por isso aí. Eu tento fazer o melhor onde eu estiver. Se eu estiver lá na lama, lá no fundo do poço, eu vou estar fazendo de um jeito bom que uma hora alguém vai me ver e me puxa. É isso. E é isso aí. Eu acho que a vida é uma roda gigante. Tem hora que a gente tá em cima, tem hora que a gente tá embaixo. Então, seja gentil com as pessoas quando você estiver em cima, porque quando você estiver embaixo, vai precisar que elas sejam gentis com você. Adorei essa última mensagem pra encerrar. Valeu demais o bate-papo. É nóis. Toda semana vai ser assim. Uma prosa gostosa. Esse é o Pode Prozear. Tchau, tchau.